Fala rapaziada, salve salve, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e estamos aqui que é o seguinte, vamos jogar esse desafio natalino do tronco aqui para ganhar esse novo remotezinho Mas é isso rapaziada, deixa eu ver se tem alguma coisa de bom, já coletei ali Ok, aqui, tem uns bagulho aqui para coletar, mas estou com preguiça, deixa quieto Então é isso rapaziada, o deck que eu estou usando aqui, a gente vai testar ele Ele estava funcionando até agora há pouco, tá ligado, daí eu joguei algumas e comecei a perder Então a gente vai ver qual que vai ser, mas é basicamente esse deck retardado aqui, que não faz nenhum sentido esse deck rapaziada Mas é isso mano, vamos jogar, estava jogando ele ali até agora, daí eu baixei 6 barra 2 aqui Eu falei, pô, vamos gravar esse deck retardado, porque algumas partidas foram bem engraçadas E esse deck basicamente a ideia é a gente spamar bastante carta, principalmente com essa bruxa mãe aqui, que é horrorosa Que carta horrível Supercell, pelo amor de Jesus mano, você está de sacanagem com a minha cara mano Que cartinha ruim mano, mas enfim A ideia é spamar se o cara tiver bastante coisa de esqueleto, bruxa ou afins, tá ligado? Tipo, essa bruxinha, esses esqueletos aqui, já dava, se eu tivesse segurado a bruxa para jogar agora, daria bom Mas é isso, a ideia é começar a jogar depois dos 2 minutos que começa a aumentar o elixir, tá ligado? Eu não vou jogar esse aqui agora, não vale a pena Vou jogar esse aqui aqui Vamos jogar esse aqui aqui Vamos jogar isso daqui aqui Ih mano, se lascou hein Belezura, deu para dar uma spamadinha ali, o gigante ganhou um pouquinho Vou jogar a bruxa aqui desse lado A gente joga outra bruxa aqui junto É rapaziada, agora lascou Peraí que eu vou ter que jogar aqui desse lado para segurar aqui esses A gente vai perder essa torre spam mano Não, perdemos a torre ainda É, tô lascado mano Como é que eu vou segurar esse balão agora? Vamos gelar tudo isso aqui, segura tudo isso Se a gente conseguir levar eles todos ali Ai caralho, fudeu, 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 mata, 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 vai, 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 vai Como eu falei mano, esse deck aqui é 880, tá ligado Se eu não tiver, é, tudo bem que se eu não tivesse gelado aquela ó, aquela parte Se bem que se eu tivesse jogado Se eu tivesse jogado É verdade mano, se eu tivesse jogado o veneno ali Na torre do cara, em vez de jogar no balão Que não ia fazer, não ia fazer efeito algum, tá ligado Mas é isso mano, o da hora desse deck é isso Quando você consegue spamar e regaçar, tá ligado Mas é difícil mano Se você pegar um cara que manja mais do jogo ali Fica um pouco mais difícil Mas a graça é isso mano Obviamente eu tô fazendo isso porque eu tenho um passe royale Então, tipo, enfim Se eu não conseguir ganhar agora esse desafio aqui A gente pega um outro deck aleatório ali Que faz mais sentido do que esse deck retardado que eu tô Só pra ganhar logo essa bagaça É, basicamente eu me ferrei mano Porque eu joguei ali Eu levei aquela torre, mas agora Eu jogo como se não existisse ilixir, tá ligado Ilixir infinito mano Só vai, tá ligado Agora eu tô lascado pra defender esse lado aqui ó O deck dele é basicamente o que eu quero fazer Mandar um, dar uma spamada, tá ligado Só que o dele é um pouco Faz um pouco mais de sentido Vou botar três aqui ó É, me lasquei minha rapaziada Me lasquei minha Salsifufu meu guerreiro É, já era aqui, já era mano Já era Ele vai chegar ali com os dois, com os dois, nem a dois Já, já era, levou ali Nem como É, realmente o mano Esse deck aqui faz, não faz sentido nenhum Rapaziada Ah, a dica que eu trago pra vocês Nesses dois ataques que eu joguei Que é, não usa esse deck Fazia muito sentido Eu estava com seis barra dois Como vocês viram Mas daí depois, sei lá mano Perdi até, até dizer chega Então vou copiar algum deck aqui Deixa eu ver que deck eu vou copiar Vou copiar o deck desse cara aí Que eu acabei de jogar Não, onde que eu vejo isso aqui mesmo? Ranking, registro Registro Então vem aqui no bagulho É, nós aqui Ver perfil Vem aqui, deck copiado Aí a gente vai no lugar desse daqui E cola Colamos o deck do negão E só vai É isso, vambora Vamos ver se faz sentido o deck do cara Mano Na minha mão né Porque nunca, normalmente Nunca faz Aí só porque eu troquei de deck Agora eu peguei um nível oito Tá de brincadeira Que a minha cara é nice for sale É brincadeira isso aí né mano Sério mesmo? Vamos ver se eu ganho essa bagaça agora Vou jogar a bruxa aqui Todo mundo tem esqueleto no deck mano Joguei, joguei o Joguei o bagulho errado ainda mano Nem vou jogar isso aqui não Nem a cabeça Nossa, se quiser jogar o tronco Meu queridão Fica à vontade mano Não sei o tempo aí meu meninão Seu tempo mesmo É, eu tô rascado aqui já Todo errado velho Vou jogar a bruxa desse lado aqui Pra ver se a gente dá uma espamada Joga aqui Ok Joga aqui de novo Pra dar uma espamada Beleza Eu acho que agora a gente conseguiu dar uma espamadinha boa no deck Ele vai dar uma lascada Ele vai se dar uma lascada É boa né mano Ele vai sofrer um pouquinho pra defender ali Ele vai tomar 3 É, tomou 3 É mano É aquele negócio né velho Quando você perde a rotatividade do deck Ele tava com a rotação boa E ele conseguindo me calterar da hora Tá ligado Quando você perde essa rotação do deck Que eu começo a conseguir spamar as cartas E fazer as paradas Aí é complicado A ideia das duas bruxas do deck É exatamente isso né mano Você conseguir spamar as paradas Mas você tem que dar sorte também Do deck do cara Não ter alguma coisa muito interessante E enfim Também não adianta nada Você ter um deck que spam pra caramba Ele não vai jogar nada ali não Ah vou Ah vou fazer de novo aqui Vamos jogar aqui a bruxinha Pra dar aquela espamada Aí a gente já joga isso aqui Pra ir de trás É a gente não tem nada pra Vou jogar essa aqui primeiro É poderia ter feito outra coisa Mas eu acho que o foguetão Ia servir muito mais ali Do que eu jogar meu mega cavaleiro Porque o mega cavaleiro Provavelmente ia morrer Tá ligado Então eu achei que valia muito mais Eu Bum Ok Errei, né? Eu tinha uma andada pra trás ali que me deu uma lascada, velho. Pior que esse Spark tá lascando a minha vida, velho. Nossa, tá lascando com força, velho. Maldito o Spark, velho. Já era. É, aqui eu não vou conseguir ganhar, não, rapaziada. Aqui é um beijo no Kiju, mano. Puta, esse Spark me lascou, mano. Talvez eu tivesse acertado o foguetão naquele Spark. Naquela hora que ele deu o tiro e foi pra trás que eu errei. Obviamente poder ter jogado ele mais pra trás era bem mais fácil, né? Fazia muito mais sentido. Campeão Brasil! E o cara é de Portugal. Beleza. Beleza. Vambora. Aham, tá. Vou jogar você aqui, então. Tá. Vou jogar você aqui, então. Belezura O que ele vai jogar ali? Vai jogar Valkyrie Ok, ok Ok, ok Beleza Vou jogar você aqui Vou tentar dar uma spamada agora Pra ver se vai Nossa, se lascou Nossa, se lascou com força agora, meninão Caraca, ele se lascou demais Mano, que azarado o cara, velho Nossa, muito azar, velho Mano, pra você ver, velho Esse jogo aqui também é sorte, mano Não tem como, tá ligado? Mano, se tiver sorte Mano, esse jogo é muito sorte, tá ligado? Vocês viram ali na hora que o meu Ele jogou a Valkyria É, Valkyria não A... A bandida pra tankar A bandida acabou indo pra outra torre Pra defender alguma coisa Que eu não lembro o que que tava na outra torre E aí meu Mega Cavaleiro Jumpou Quando ele jumpou Ele jogou o... O bombardeiro E aí o... O negócio ali Eu consegui... O... O pulo do... Do Mega conseguiu Ir bem em cima do... Conseguiu bem em cima dele Matou ele E aí ele se lascou, né, velho? Caraca, velho Que loucura É muito azar É muito azar, velho Puta merda Nossa, eu joguei errado Não era pra jogar esse lado, não Saco É pra ter jogado lá da direita, mano Não sei o que que o jogo dele é Burro É, já perdi uma torre já Porque eu sou burro, né, mano Aqui, beleza Vamos dar uma... Dar um clique Beleza Joga aqui Porra, né, tá impossível, né, mano Aí o azar que o cara teve na outra partida Agora eu tô lascado também Mas tem jogo ainda Tem jogo, tem jogo, rapaziada Só calma, só calma E a Argentina, meu parceiro Ih, rapaz, agora é questão de honra Não podemos perder, jamais Prefiro morrer do que perder a vida O cara gastou bastante na brincadeira, né, mano? Beleza, a primeira torre já foi Já foi de vez, meninão Ele espelhou, mano Esse espelhamento pode dar ruim pra ele, hein, velho Ou será que vai dar pra mim Vou jogar desse lado aqui, mano Porque eu acho que aqui não vai Aqui eu vou lascar Nossa, ali... Nossa, dá pra ter levado ali, merda Pior que eu me lasquei aqui agora Porque eu não vou conseguir defender Tô sem mexer É, já era Nossa, eu fiquei... Eu fiquei tão em choque defendendo as três coroas Que eu achei que ele ia vir Que aí eu joguei a bruxa do outro lado E esqueci de jogar na... Nossa, velho Que burro, mano Pior que dá foi que eu ter ganho Aquele tronquinho também Se eu tivesse acertado A... A... A princesa E o... Goblin Ia ter dado bom Mas é a vida, né, mano? Quem vive de talvez Nunca será um... Sei lá, mano Tentei fazer um... Tentei fazer alguma coisa aqui na minha cabeça Mas não rolou, não Não fez sentido nenhum O que eu falei agora Certo Tentando deixar ali, mano Sei lá Vambora 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 Lasca É, levou ali Vou jogar aqui Porque provavelmente ele vai jogar o... É, me lasquei Aqui não consegui mais Aqui já era Aqui o pai rodou de novo Mano, por que que eu joguei a... Mano, por que que eu joguei isso, velho? Por que que eu não joguei o Mega Cavaleiro, meu irmão? Meu Deus Eu sou muito burro, velho Putz Por que que eu não joguei o Mega Cavaleiro ali, cara? Eu joguei a... A... Mosqueteira, velho Meu Deus Que que eu tenho da... Demência, mano Caralho Eu tenho muita demência, meu parceiro Caraca Não tem sentido Mano, não... Sério Não tem sentido, velho Seríssimo Não tem sentido Não, mano Caraca Eu sou muito burro, irmão Não consegui acertar Nem vou jogar Caraca Eu tô até agora Tipo, mano Eu tô com o filho da minha vida Meu parceiro É deck de... De cabana agora Nessa bagaça Coitado, mano Se a gente perder A gente podia fazer um deck de cabana, né, velho Pra ser engraçado Será que é engraçado Um deck de cabana? Ou será que não? Eu não sei, velho E aí Não, eu já perdi mano Com certeza a gente vai perder Eu acho que rola a gente testar um deck de cabana Eu acho que rola Vou fazer um deck de cabana Bota cabana de barbara Cabana de goblin Cabana de não sei o que Cabana da mãe Deixa passar a língua por aqui Beijo 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 Verginho já era Caraca mano Que deck esse maldito velho Vou fazer um deck retardado mano Tô nem aí Cadê o deck retardado Vamos fazer cabana nessa bagaça Pera aí, cadê? Vou botar você? Vou botar você Porque daí É Dá pra gente brincar com você O que mais? Vamos botar você Aqui eu acho que eu vou deixar Porque vale O que mais a gente tem de cabana aqui? Tem a fornalha Tem que deixar algum co de ataque né mano Acho que o meu cavaleiro eu vou deixar né Ceia de bárbaro Acho que eu vou trocar uma cabana só Cadê de bárbaro? Eu vou trocar essa daqui por uma outra aqui Cadê? Vou trocar por você Pô a gente muda aquela ali Cadê? 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 Essa daqui Beleza Faz sentido esse deck mano? Acho que não né Tá em nível de torneio essas bagaças? Tá né Tá no nível de torneio Beleza Vambora Vamos Ah mano Não se lasque Só vai Tá ligado Pior que esse deck aqui vai começar a dar bom Depois do Depois dos dois minutos Tá ligado Que daí é a hora que ele começa Que ele começa realmente a funcionar Cê E eu já tá se perdendo a nossa lutec dele já a beleza vem dois minutos logo aí para nós chamar a cabaninha meu parceiro por favor de deus é você olha eu já tô levando do outro lado nem vim mano lá 600 de vida na bagaça dele lá e tá lascado velho esse daqui que é horroroso de dividir como é que é horroroso já era já perdeu mano já era a boca caraca velho esse daqui aqui é bom mano porra porra meter um deck de cabana velho cara fica bugado que vocês fama bagulho de outros lados velho deve ter pensado nisso antes né mano de ter usado o bagulho a futebol pra caramba bem beleza pegamos o emote então é isso rapaziada é isso gg's e pizzy lemon squeezy tamo junto deixa o like se inscreve canal novo na descrição valeu é nóis